E aí seus top, aqui é o AJ, e bem-vindos a mais um vídeo pessoal, e olha só, aliás até começou a partida aqui já, mas eu vou jogar Fortnite hoje junto com um amigo meu, ok? E olha só mano, se você não for inscrito no canal, se inscreve já, e eu tenho vídeo de Fortnite quase todo dia aqui, né? Então passa aí, assiste todos os dias aí vídeo de Fortnite, e pessoal, você que curte live stream, passa no link da descrição, que na descrição tá rolando live todo dia de Fortnite ou algum outro joguinho, alguma outra coisinha Mas enfim, passa lá, me segue na Twitch, que lá é onde eu também, onde eu, vocês podem compartilhar comigo, ok? E é isso aí, beleza? Então é isso, valeu, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, é brincadeira, vamos lá pro vídeo, e é nóis, beleza? Caraca, bora lá pessoal! Olha só isso aqui, é isso? Ué A gente vai cair aqui assim, olha só Aham, bem aí Bem aqui, beleza Acima do loot lake também não Pode ser Vamos lá então É... Ah... Pula Agora Sabe o que é bom dali? Porque não tem nome As pessoas falam assim, ah, vamos cair no loot lake, no place in park, anarchy, acres É, tomeiro tal, é, os caras não vão pros nomes, né? Pode ser Por os que não tem nome, né? É, isso Pois é, mano Mano, eu não vou conseguir chegar a tempo, eu vou abrir antes Nem eu, mas eu acho que eu consigo chegar pelo menos aqui Ah, também, tá, me deu de boa Vamos ver Mano, a gente tá com o guarda-chuvinha agora, a gente ganhou uma partida e... Aliás, a gente ganhou uma partida que... Nossa, caiu de cima certinho A partida da squad... Ah, a partida que a gente ganhou, tá no canal aqui também, então, pro pessoal que tiver aí, quiser procurar uma partida aí Um vídeo de Fortnite Tem gente aqui Tem, eu acho que eu via caindo É, tu que tá quebrando, né? Não Não? Então tá Construi aqui, estou fazendo um negocinho Nossa, tem muito negocinho Pode Desce aí, desce aí Estou fugindo Eles vão descer Não descer Vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta Calma, calma, tô mandando, tô mandando Estão lá por cima É, eu vi o... Scope Scope não Qual é? Sei lá, o barulhinho Aham Estou indo pela escadinha aqui, tá? Estou indo por cima Pronto, ferrou, isso eu preciso uma... uma shot Vamos lá Tem uma burst aqui, boa, pera aí Vou abrir a porta aí Tá, você já tem Nossa O que que pegou? Uma R15, laranja Vamos lá, vamos meter o louco nesse cara Vamos Tem uma shot verde aqui, quer ela? Não Não sei aonde Vamos lá Comigo Espera Estou aqui Estou com uma shot normal, né? Mas vamos lá Estava aqui Fugiram? Tinha impressão de ter ouvido bagulho de tiro, mano Olha uma shot verde ali em cima, calma Ah, tranquilo Cadê esses caras, mano? Pois é, velho? Sumiram, cara Posso ficar com isso aqui? Pode, pode Pode, pode Pega aqui, fica, fica Eu tenho já Ai Quase A shot springs Aliás, vamos seguir nessa tática ali Baul aqui Ah, não, não tem bagulho lá Não tem nome nos negócios Nas coisas É bala ali? Como é que é? Nada Vamos lá, vamos lá Vamos fazer esse passeio Vamos ver, vamos ver o que a gente consegue fazer Tu tem arma Ao invés de dar C12 aí? Tenho, tenho uma M4 e uma burst azul Então fica com a arma Se a gente achar os caras longe já é, mano Na verdade Deve ir dar de colocar equipe nas armas, né? Silenciador, essas coisas Ah, pois é Um scope Pô, imagina um scope nessa arma aqui Que eu chamo de F15, mas eu não sei qual é o nome Scar Hã? Scar Ah, é um Scar? É Scar não é? Não Estou seguro de que... Yes Stokes para a esquerda aqui, lá na fábrica Foi tiro de pressão, assim Vamos lá? Vamos, vamos Eu quero ir para o terror, você sabe, né? Como é que eu sou Vamos meter o louco, então É isso aí, mano Vamos meter o louco, sai correndo Isso aí, vamos meter o loucaço Vamos, então Calma aí Ó, tá fechando de novo agora Tá botando o shift, tá doendo Foi por aqui, né? Estux Marromeno, né? Marromeno? Não tem sinal de gente... Isso aqui tem lá na frente, não Tem a porta aberta aqui, Estux Ih, coisa quebrada Vai, eu vou chegar nessa mão Já tô com o doze na mão Fechando as portas Fechou? Fechei Tem ninguém, né? Ninguém Vamos... Tá vindo aqui, vindo Vamos dar o foda aqui Daqui da minha mão Hã? Vamos dar o foda aqui Tá vindo aqui? Bom Tá, tô indo aí A gente precisava de recurso, né? Pra construir caso a gente precise Pois é, mano Eu tenho dez Uma... Pedregura Ah, ia ser bom... Um airdrop, né? Um airdrop agora ia ser O airdrop, velho Ó, a construção aqui Aonde? Ah, ali, boa É Vamos ter que dar uma cuidada Lá em cima também Lá na montanha Tem também, olha lá Uhum Tá Vai dar strep aqui, mano Cuidão Nada Em cima da casa Nada Só pegar o baú No bazar Pois é Vamos ali na... South Springs Não, South Springs É South Springs Airdrop? Não Certeza? Eu não vi, mano Meu celular é pitot Pode ser doido Acho que foi isso Então, mano Tô doidão Ok A gente tava caminhando mó aberto Aqui Que que é isso aqui? Ó, uma trepe, mano Vou pegar Pega aí, mano Eu gosto também de trepe Também Melhor coisa 2.0 Vamos lá Tô indo por cima Aqui, mano Tô muito exposto Demais Tudo bem Vamos se achar aqui Tem bala aqui, ó Tem É pesada, hein Foi tudo? Sim Peguei aqui bala Parece que já entraram aqui Vamos fazer o que? Esperar? Não sei Aquela montanha ali Aquela montanha ali Ia ser top Vamos lá, então Vamos lá, meu A gente precisa de recurso, mano É isso que a gente tá precisando Quebrar umas árvores Quebrar, deixa eu quebrar Fico olhando A gente não pegou ninguém Até agora, velho Quebrar o outro aqui Airdrop, airdrop Tá tão longe Que não tô nem vendo É no W, é no W Nossa, tá muito longe Como é que tu viu, cara? Ele tá muito longe Ah, proteção Lá pro OS Não sei se vale a pena, não Mas vamos fazer assim, ó Vamos vir por aqui, ó Ih, eles tão construindo lá já Sim, vem cá, ó Tá vendo a proteção lá deles? Tô sem alpa, eles devem ter Airdrop caindo ali Onde? É dois Dois? Vamos, vamos, vamos Vamos arriscar, sai da frente Só vamos arriscar, então Não vai, se a gente pegar o mal Que já vale a pena Mas a gente vai tá muito É, pois é O que que, mano? O cara fizeram umas ponte, né? É, mano Agora que eu tava vendo Que louco, mano Ó a polícia, mano Ó a polícia A vida aqui em casa Isso, mano Vamos prender ele Por ser muito bonito, né, mano? Ah, ele é Cara, dá pra colocar a arma na mão aí, AJ? Dá E aí, proteção lá, ó É, eles tão pegando Nem vai, nem vai, nem vai Vamos esperar eles Vamos fazer aqui, ó Sobe aqui Vamos lá, então Que louco essa ponte, mano Sim, sim Tem alguma granada aí? Não Se a gente jogasse lá Aqui de cima, cara Ia ser perfeito, velho Ia ser top, só Essa ponte aqui é um perigo, velho Tão lá, eles Tão, né? Tão, tão lá Não dá cara aí, não Vou cair por trás da árvore aqui Tem um cara embaixo de mim Tem? Eu acho que tem Tem um cara lá na proteção ainda Tem Ah, se a gente tivesse Uma granadinha, mano Tirou? Sim, eu tô tirando Na proteção, o que é? Caiu Matei Ah, mano Isso foi muito bom Eles não fizeram proteção pra baixo Isso é um burro Ai, droga Pô, verdade Tem alguém fazendo proteção aí, ó Fui eu, fui eu Ah, legal, legal Aqui temos umas armas aqui Mano, aquela laranja aqui Ela é igual a tua Linda Roxa que tinha Calma, calma, calma A gente vai precisar sair daqui a pouco, tá? Agora, mano Agora já tá vindo Peguei a granada que faz com que a gente Ganhe o jogo quanto muito A gente vai precisar Calma 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 Eu acho melhor a gente ir Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Quero, vocês vão subir aqui? Faz aí, então Não vai dar Relaxa, não é problema isso Vem aqui, vem aqui comigo Pula aqui, vem Fica aqui onde eu tô Fica aqui onde eu tô Já vai, vai, vai Já ando demais, deixa que eu faço Vem aqui, vem aqui, pula Vem aqui, vem aqui, pula Aqui, ó Nossa, eu tô fazendo tudo errado Eu tô nervoso, mano Tô vendo, cara Tô nervoso, meu Viu que eu não damos aí Mais um airdrop A gente tem alp agora Agora a gente tem uma chance Temos, só que eu tô com uma bala de airdrop Eu aí ontem Vem cá, vem cá, vem cá, rápido Vem cá, vem cá, rápido Vem cá, vem cá, rápido Mas eu tenho 88 bala aqui, velho Tá, pera Vamo entrar, vamos entrar Disse aí mesmo que tu tá ouvindo Vamo entrar não Tá, a gente tá perto, relaxa Quer ir pra casinha ali? Casinha, ah, aquela ali? Estão... À esquerda Será que a gente cabe mesmo? Vamo lá então Vamo lá. Cuida se não tem ninguém aí dentro, hein. Sim, sim. Safe. Olha só, Stux. Essa aqui é a munição. E aí, mano? Peguei. Boa! Zero bala, então. Só vai. Vamo lá. Nossa, olha onde que desceu, mano. Será que se eu tirar aquela trap ali, ela volta? Perdi minha traposa. Acho que não sei, velho. Vai por aí? Vou. 19 nem aí. 19, 17. Tem que matar mais 15. Tô vendo lá na minha frente. Aonde eu sou a frente, Stux? Aqui, ó. Fazendo proteção. E lá em cima também. A gente tá muito exposto, hein. Tá, vamo fazer o seguinte. Vamo... Pera aqui, ó. Tá vendo aqui? Tô. Falta aqui nessa colina aqui e já era. Ai, 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 cara. Que agonia. Ó, tem uma ponte aqui. Foi o que eu fiz essa ponte aqui. Talvez. Foi, foi. Vamo lá. Tô na cara andando. Deu a certo, mano. Derrubei. Nossa. Quase derrubei. Derrubei. Derrubei um. Derrubou? Me dá. O amigo dele tá lá, mano. Calma aí. Não, você derrubou de verdade. Não, eu derrubei. Ele caiu. Morreu. Morreu? Tô se matando lá. Tô se matando. Tô vendo. Tô vendo. Vai, Jota. Confia, mano. Olha o que eu vou fazendo. O que você vai fazer? Putz, mano. A gente tem que ser muito rápido. Você tem muita, muita madeira aí? Tem. Pra caramba. Pra caramba. Vamo. Vamo. Eu não sei se você vai fazer pra cima, hein, mano. Tá. Perfeito. Vai, velho. Tô confiando, mano. Ah, esse cara tá atirando. Isso, atira nele. Tô fazendo aqui. Tô atirando, tô atirando. Terminei. Derrubei um. Tem que derrubar o outro de lá. Tava lá pra cima, tava lá pra cima. Joguei negócio de cantar. Matei o amigo dele. Vai, amigo dele já foi. Tô subindo aqui, Estuto. Tranquilo, tranquilo. Aí. Matemos. Boa. Boa, linda, linda. Caraca, mano. Peraí, vamo. Eu tô full vida, velho. Mais um airdrop. Peguei um kit de vida aqui. Tu tem proteção? Tem proteção aqui? Tenho, tenho. Tiro, tiro. Eu vou ter que tomar uma proteção, tá? Eu tenho mais um aqui. Tu quer? Tô ok, Estuto. Fica tranquilo. Não, proteção não. Kit de vida. Tô, tô ok. Eu não tenho kit. Eu tenho uma bandagem, mas tá ok. Mas eu vou te dar um kit aqui, ó. Tá, perfeito. Tá aí, toma. Ahn, vou ficar com a bandagem. Isso aqui. Carrega tudo que tu puder aí. Carrega. Pra trás. Pra trás? Aqui na minha frente? É, eu acho que é. Aham. É tiro de lá. Não, não é. Tá lá, lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Que é onde que eu tô mirando? Tá. Aham. Será que eram eles? Eram eles lá. Tô vendo. Nossa. Au! Eu acertei você? Pô, Jota. Sério? Putz foi mal, velho. Nossa, chegou demais. Vai. Foi mal, velho. Isso foi uma bazuca. Mas não foi, não é só eles que tão lá, velho. Tem. A gente tem que matar cinco, velho. É, pois é. Shot azul, mano. Como é que a R15 aqui vê a roxa, se quiser? Será que é melhor que a... Vai, essa? Vai. Cara, que proteção chata desse maluco. Peraí, peraí. Vamos ser chatos também. Isso. Vamos apostar que vai ser aqui. Vai ter que ser. Quebrar aqui outro. Tá lá na casa de mim. Quebrar aqui outro. Tá lá na casa de mim. Esse daqui não dá de modificar, apertar G. Dá. Vai, a gente tá muito bem protegido, velho. Estamos, estamos legal. Tem outros caras fazendo uma proteção. Nossa, foi acertado, velho. Vem cá, vem pra trazer, pra trazer, pra trazer. Tá, tô aqui, ó. Mano, onde que tu fez? Vem aqui, ó. Modifica aí, faz uma porta, cara. Não tô conseguindo. Tem que apertar. Apertar com o botão. Cara, o que que tu tá fazendo aí? Vamo. Ô, jura que tu não tá conseguindo fazer. Não tô, velho. Eu acho. Aperta G, clica com o botão direito. E G de volta, mas não deu. Merda, cara. Vamo... Jura, já. Ah, achei que trocava junto. Calma. Relaxa, tu. Calma. Não, tô... Não tô bravo já, já. Tô bravo. Me dá o teu kit aí que eu vou usar. Tô nem... Tá. Droga, tu não tem nada de proteção, né? Tira... Tira... Tira aí. Tirei, tirei, tirei. Tu não tem nada de proteção, né? Não tenho... Tô full, mas eu... Entendeu, né? Ah, tá. Mas você quis dizer do outro. É... Abre a parte de cima, Bruno. Não, não. Que isso? Do lado? Do lado. Do lado. Em cima da gente. Em cima da gente. Literalmente... Nossa, mano. Errou. Aqui ó, Jota. O que que eu vou fazer aqui ó? Bem aqui ó. Vai. Ai, caraca. Ah, caiu. Vai, vai, vai neles. Vai neles. Vou ter que ir neles. Vai, vai. De 12. Se eu achar os caras. Tá em cima. Pra cima, pra cima. Alguém caiu, mano. Calma. Não, não caiu. Tô vendo aqui. Ninguém caiu. Ah, caiu em mim. Caiu em mim. Me matou. Merda, foi mal. Tá, tá, tá. Vai, vai, vai. Tá embaixo, tá embaixo. Caraca, cadê esse cara, mano? Tá embaixo. Confia no de baixo. Sai do control, mano. Vai pra cima dele. Vou ter que me achar aqui, velho. Tem um amigo dele. Não precisa matar ele, não. Ele vai jogar a coisa, mano. Não precisa matar ele. Tá embaixo. Atrás, cara. Mano, aonde que tá esse maluco? Ai. Caraca, mano. Que cara chato, velho. Tem noção de Joaninha tua. Sai daí, ele vai jogar uma... Matei, matei, matei. Caraca. Tá valendo. 32 segundos pra nova. Falta tu e mais dois caras. Pega essa rocket aí e dane-se o mu... Tô indo lá. Tá lá naquela proteção eles. Tu sabe, né? Sei. Não, eles já saíram de lá. Já saíram. Já saíram. Já saíram. Ah, deve tá aí mesmo. É, tão ali mesmo. Vai quebrando tudo, mano. Não tem mais óbvio. Vai, vai, vai. Então vai. Então vai que é nosso. Então brinca, mano. Tá bravo. Pega a 12 aí. Vai, mano. Aí, ó. De seu lado, mano. Não! Não acredito, caraca. Que jogão, mano. Mano, que jogaça estúpidos. Meu Deus, mano. Nossa, foi agoniante, velho. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o T aqui. Foi louco o negócio. Siga na Twitch se você quiser ver mais partidas de coisa aqui, de... Melhoramos isso aqui em Fortnite. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Stux. Valeu por terem jogado aqui comigo. E falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.